A CIDADE NO BRASIL Atiraram em sua direção e executaram a vítima, que foi identificada como Reginaldo de Lima Santos, conhecido como Naldo de 40 anos de idade. A equipe do ITEP esteve no local onde realizou os exames periciais e o corpo da vítima foi removido até o IML do ITEP para exame de necrópsia. Não se sabe ainda a motivação, não se sabe também a autoria desse crime. Mossoró avança aí na violência aqui na cidade com 133 homicídios. Então já avançando aí na violência e homicida, a cidade de Mossoró, que é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte, e agora já soma no ano de 2021 133 homicídios com a morte desse comerciante que você viu aí nas imagens, que acabou sendo executado dentro do seu próprio comércio. As autoridades estão trabalhando aí, as autoridades de segurança, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, mas é uma violência desenfreada, né? Além de arrastões, muitos crimes de homicídios sendo registrados aqui na cidade.